Cadê o neném? Cadê o neném? Ah, sei! Cadê o amor da minha vida? Cadê o neném? Cadê? Cadê o neném? Cadê o neném? Cadê o neném? Cadê o neném? Ah, sei! A Valentina! Ah, sei! Cadê? Cadê o neném? Cadê o neném? Cadê? Ah, achei! Riqueza de mamãe! Cadê o meu neném? Cadê? Cadê a Valentina? Cadê a Valentina? A ceia, Valentina Cadê? Cadê? Cadê, Nene? Cadê, Nene? Cadê, Valentina? Ah, ceia, riqueza Pô, fula de mãe Cadê? Cadê, Valentina? Cadê? Ah, mamãe, eu acei você Cadê? Cadê, Nene? Cadê, Nene? Cadê, Nene? Acei a minha riqueza Cadê, Valentina? Cadê, Valentina? Cadê?